O livro Código de Machado de Assis, de autoria de Miguel Matos, aborda a perspectiva do direito na obra de um dos maiores nomes da literatura nacional. A reportagem é do Marcelo Matos. O advogado e jornalista Miguel Matos lançou um livro que aborda o direito na obra de Machado de Assis. Na época era uma das poucas profissões que tinha, que tinha engenharia e tinha direito. Então, era o mundo que ele convivia, que era o mundo das humanas, das matérias humanas, era direito no caso. Então, ele convivia com muita gente ligada ao direito. E depois, era também uma vocação dele. Ele, na minha opinião, ele tinha uma vocação para a ciência jurídica. Então, ele escreve muita coisa jurídica. E também a linguagem jurídica, vamos dizer assim, é usada por ele para deixar umas senhas nos livros, para poder desvendar alguns mistérios que ele deixa escondidos. Em 2008, no centenário da morte do maior escritor brasileiro, Miguel Matos fez sua primeira análise sobre o tema. Quando surge a pandemia em 2020, o autor retoma a releitura completa de sua obra. Como ele fala sobre um cotidiano, é como se você pegasse um jornal de hoje e lesse uma crônica sobre um assunto que você está vendo. Mas, se você está vendo, está ok. Agora, você não sabe o contexto. Ele está escrevendo há 140 anos atrás. Como é que você vai saber o contexto que ele está dizendo? Então, eu fiz uma pesquisa para explicar o que é que ele estava falando. Então, esse trabalho demorou muito. Foi o trabalho que demorou mais, inclusive. Mas ficou até, quem lê o livro, acha a parte mais saborosa do meu livro, são as crônicas. Então, é uma coisa legal porque, na verdade, traz uma atualidade para o Machado de Assis, sobretudo nas crônicas. Miguel Matos espera que seu livro, Código de Machado de Assis, Migalhas Jurídicas, ajude as pessoas que leram o autor, obrigados na escola e para o vestibular, a entender a razão de como sua obra é tão importante e porque ele é considerado o maior escritor do Brasil.